Uma das cenas mais interessantes do filme Vingadores Ultimato é quando todas as heroínas se reunem e vão juntos pra armada do Thanos, pra enfrentar todos eles. E acredite, se você quiser, essa cena tá sendo alvo de muitas polêmicas. Isso porque um grupo misógino fez um corte do filme mais macho alfa, onde retiraram todas as cenas dramáticas, como por exemplo, um personagem chorando, e também retiraram essa cena em especial. E além disso, muita gente foi pra internet também criticar a existência dessa cena, fazendo comentários muito machistas pra imagem das personagens, atacando diretamente as heroínas. E muitas dessas pessoas tinham uma grande pergunta, será que o universo Marvel vai ser estragado pelo feminismo? Quando eu tava no cinema e fui ver o filme, uma das coisas mais legais que eu senti foi ver mães que somente levaram seus filhos para ver o filme, e que não tava entendendo nada, tinha cenas que as pessoas estavam assim, ué, o Hulk agora é inteligente? O que que tá acontecendo? As pessoas não tinham o hábito de acompanhar. Mas, mesmo assim, tavam lá acompanhando, e quando teve essa cena, o cinema começou a aparecer no estádio de futebol, todo mundo começou a gritar, vibrar e por aí vai. E foi uma cena muito marcante. Eu gritei tanto nessa cena que acho que foi aí que eu perdi a minha voz, quando eu tava na sessão do cinema. E aí, agora eu sou surpreendido com a galera simplesmente começando a criticar a cena, falando que não, não tem que ter tanta representatividade das mulheres. E isso me lembra de um patamar anterior nos quadrinhos, e que até eu acho que a Marvel tem que tomar cuidado e investir mais na fase 5. Porque uma coisa é você pegar várias personagens femininas e somente colocar numa cena específica do filme final, onde elas vão ter o maior destaque. Mas não, dona Marvel, a gente não quer ver isso. A gente quer que você agora bote na fase 5 o maior destaque para personagens femininas. Não vamos ter somente a Capitã Marvel, a Wanda Maximoff e a Viúva Negra investe um pouco mais nesse universo. Então eu acho que na próxima fase, a Marvel tem que investir em trazer um repertório maior de personagens femininas, e principalmente personagens femininas que não sejam linkadas à figura de homens. Como, por exemplo, o que tá acontecendo agora com a Vespa e o que aconteceu com a Capitã Marvel. Pra você que não tá ligado muito nesse patamar, a Vespa agora no segundo filme, o Homem-Formiga e a Vespa, conseguiu até aparecer no título. Então a Vespa saiu do patamar de personagem secundário das histórias do Homem-Formiga do Scott Lang. E ao mesmo tempo, a Marvel decidiu seguir um rumo diferente dos quadrinhos, já que a Capitã Marvel nos quadrinhos, originalmente, era uma personagem do elenco de apoio do Capitão Marvel, e que depois vai ser promovida nas histórias a se tornar a Miss Marvel, quando ganha os seus poderes do Psyche e Magnetron. Mas a Marvel finalmente abriu o olho e tentou fazer uma história de origem diferente pra personagem, mostrando que ela pode ser forte por si mesma, não precisando de alguém para ser forte por ela. Isso é muito interessante, você desvincular a imagem de uma figura feminina da figura masculina, uma coisa que aconteceu por muito tempo nos quadrinhos. Pra você ter uma ideia, a primeira personagem a ser criada foi a Mulher Gavião, e essa personagem que surge em janeiro de 1940, surgiu na primeira vez como sendo uma personagem do elenco de apoio do Gavião Negro, que vinha a ser o seu marido. E eu nem preciso falar que naquela época as garotas não curtiam muito a ideia de não poderem ser independentes, que não fez muito sucesso a Mulher Gavião. Mas em 1941 chegaria uma outra personagem que essa sim fez muito sucesso, por mostrar para as mulheres que elas poderiam ser fortes, independentes, e não precisar de um homem pra nada. Elas poderiam fazer tudo por si próprias. A Mulher Maravilha. E você já sabe que a Mulher Maravilha fez muito sucesso, e faz sucesso até hoje em todos os públicos, porque todo mundo gosta de ver uma personagem feminina forte e independente, desligada da figura masculina. E muitas personagens agora do universo Marvel parecem sofrer com isso. Algumas desses personagens que sofrem são somente membros do elenco de apoio. Eu poderia citar a Shuri e a Resgate, que embora tenham uma aparição no final desse filme com a cena lá de luta, na batalha contra o Thanos, elas não têm um arco. Então eu acho que no próximo filme poderiam trazer um arco maior para essas personagens. Se você for botar no papel a Viúva Negra tem um arco, que foi concluído de uma forma que eu achei muito bem feita no filme Vingadores Ultimato, mas está certo que eu gostaria muito de ter visto a Viúva na batalha final junto com todo aquele elenco feminino. Sabe, se você fica nervoso com o surgimento do feminismo e como o feminismo pode se desenrolar nos próximos anos, deixa eu te lembrar que esse é um movimento recente, então ele vai continuar acontecendo, você querendo ou não. Somente no Brasil, em 1932, que as mulheres vão conseguir um direito básico, o direito ao voto, com o Decreto-Lei-Voto Feminino de 1932. E somente ali que as mulheres passam a ter algum direito. E isso não tem nem 90 anos ainda. Então é lógico que sim, esse movimento é muito importante e é muito legal a gente poder agora ver os filmes, animações e quadrinhos dando um pouco mais de destaque a esse movimento. Pelo menos é o que eu acho. Eu gosto muito quando eu vejo personagens femininas assumindo um posto maior e deixando de ser somente meras coadjuvantes. E é por isso que eu acho que a Marvel tem que se ligar nessa fase 5 e dar mais destaque para personagens femininas. Porque agora eles vão ter a Cersei, que pode ser interpretada pela Angelina Jolie no filme dos Eternos. E a Cersei é uma personagem que não é ligada à figura masculina e ao mesmo tempo é super independente e super poderosa. Então isso pode gerar uma identificação muito grande com a menininha que for ver o filme e vai sair lá vibrando, se divertindo. Se você ficar com uma personagem somente servindo como elenco de apoio, as pessoas não vão se interessar porque todo mundo quer ser o protagonista sempre. Ninguém quer ser o Alfred da mitologia do Batman. Você não brinca quando era criança. Ah, eu quero ser o Alfred hoje. Não, ninguém falava isso. Ia ser a mesma coisa que está passando pelas personagens femininas. E na fase 5, além da Cersei, também podem chegar outras personagens como a Jean Grey, a Tempestade, a Mística, a Vampira e muitas outras. A Lince Negra e por aí vai. Tem uma infinidade de personagens femininas que podem ser incorporadas ao universo da Marvel. Isso porque você tem que lembrar agora que o MCU também vai ter os X-Men e as maiores personagens femininas são dos X-Men. Mas essa é a minha opinião. Eu gostaria muito de ver isso. Eu gostaria muito de poder ver, por exemplo, a Jane Foster no futuro assumindo um martelo do Thor e também gostaria muito de ver a Iron Hurt com a Shuri assumindo o traje do Mente Ferro. E principalmente a Jane Foster como Thor. Eu estou muito ansioso para ver isso nos cinemas porque a Natalie Portman é uma atriz excelente e também já provaram nos quadrinhos que a ideia de uma Thor feminina é muito interessante. Eles já tinham provado antes com a existência de uma viúva negra de uma realidade paralela que tinha conseguido o martelo do Thor e agora com a Jane Foster eles mandaram muito bem. Mas essa é a minha opinião? Qual a sua? Comenta aqui embaixo que eu estou louco para saber. E para mais vídeos como esse, você já sabe, se inscreve no canal e se torne você também um herói de hoje. E esse cara é o Plash!